Gente, voltando pra parte 2 de como eu faço minha maquiagem de Chiquinha. Agora eu vou tentar camuflar minha sobrancelha, pra poder ficar uma sobrancelha mais parecida possível com a sobrancelha da Chiquinha Natural. Aí eu vou usar esse corretivo, essa camuflagem da Maquie, e eu venho assim, pessoal, ó. Essa parte da minha sobrancelha aqui que tá arqueada, ó, eu cubro ela. Ó. A sobrancelha da Chiquinha, ela é caída. Ela não é arqueada. Mas não é todo vídeo que eu faço isso não, tá, pessoal? Só quando eu tô muito animada, porque, tá vendo como que demora, como que dá trabalho? Olha lá. Aí eu vou camuflando, ó. Olha, pessoal. Eita, vou um cabelo aqui. Olha, pessoal, que diferença de uma sobrancelha pra outra. Prontinho, pessoal. Aí, ó. Cobri o que eu queria cobrir da minha sobrancelha, ó. Leio bem de leve com a esponjinha. E agora, com o meu pó, dou uma selada, ó. Pessoal, olha que diferença. Dá muita diferença, né? Agora eu vou camuflar o outro. E aí, ó. 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 Por que que eu faço isso, gente? A sobrancelha da Chiquinha, como eu já disse, ela é caída, ela não é uma sobrancelha arqueada. Ó. Pronto, gente, ó. Dá mais uma afinadinha aqui. Pronto, pessoal. E assim fica. Agora eu vou dar uma coberta aí, vou dar um jeito de cobrir. Esse é o corretivo que eu usei. Novamente eu volto com o meu pó. Gente, eu tenho essa cartelinha aqui da Ruby Rose, ó, que eu amo. Aí eu venho. Pessoal, não tem a necessidade de ficar fazendo tudo isso, sabe? Mas às vezes eu gosto de fazer. Agora eu esqueci de pegar aqui o corretor que eu uso pra poder fazer essa aqui. Aí, pessoal, que eu vou imitar a sobrancelha da Chiquinha, hoje eu vou usar esse solução para as sobrancelhas da Ruby Rose, que eu amo. E agora vamos lá que eu vou desenhar essa sobrancelha. Eita, já comecei errando. Eita, já comecei errando. Pronto, gente. A sobrancelha da Chiquinha, mais ou menos isso aí, ó. É o que eu não gostava, vem acertando com o corretivo, ó. Pessoal, gravar pra vocês assim, acaba me deixando nervosa, sabe? Porque eu não tô acostumada. Aí também a câmera do meu celular tá aqui numa gambiarra danada. Aí tá um pouco difícil pra poder gravar, pra mostrar pra vocês, porque a câmera tá mais baixa que o meu pescoço, ó. Quando eu esqueço e levanto, corto meu rosto. E eu também vou perdendo tudo. Onde eu coloquei o corretivo, ó, tá aqui. Ó, pessoal, eu vou acertar aqui agora. E o corretivo funciona como uma borracha, né? A gente erra e ele vem com certo. Prontinho. Pessoal, a sobrancelha da Chiquinha original é mais ou menos desse jeito aqui. Totalmente diferente da minha sobrancelha, né? Aí agora eu vou desenhar o outro lado. Tchau. 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 Prontinho, pessoal, aí. A sobrancelha da Maria Antonieta é mais ou menos isso aí, tá vendo? Tchau. Tchau. E aí Prontinho, pessoal. Ó. A minha sobrancelha é assim, ó. É como que eu fiquei com o olhar mais caído. É desse jeito aí a sobrancelha, mais ou menos, tá? Eu nem peguei a foto no meu celular pra olhar, porque não tem como eu olhar, pessoal. Tô usando o celular pra gravar, mas eu não consigo olhar. E a Chiquinha também tem um olhar mais profundo. É o que eu faço, mesmo o pó que eu usei pra contorno, que são esses três aqui, eu misturo eles e venho e faço aqui, ó. Só pra poder dar uma aprofundada no meu olhar, tá vendo? Ó. Prontinho. E o que que eu faço? Eu passo o rímel, porque a Chiquinha usava rímel, né? Nossa, gente, meu bigodinho, ó. Já soou todo. Ó. Pronto. Eu passo o rímel só pra aparecer meus cílios, sabe? Depois, toda essa maquiagem aí, ele acaba dando uma apagada. Pronto. 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 Dá uma secadinha aqui, Fihão. Tá osso. Agora vem a parte. Todo mundo gosta, né? O que que eu faço? Antes de fazer as pintinhas, eu vou dar uma iluminada na pontinha do meu nariz, ó. Por que que eu gosto de fazer isso, gente? Pra dar a ilusão de que meu nariz é um pouco mais fininho. Aí eu venho com o dedinho e passo um pouquinho de iluminador aqui, ó. Só pro meu nariz dar uma rebitada. E pra fazer os pintinhos, o que que eu faço? Eu uso esse delineador líquido da Make B. Deixa eu achar meu outro pincel aqui. Nossa, que esse aqui tá me dando trabalho agora. Pessoal tem que ir usando os gambiar, não adianta. Vou pegar o pincel. Vamos ver se vai dar certo. Tem uma pintinha aqui que saiu torta. Queria usar o pincel do próprio aplicador pra mostrar pra vocês, mas demora muito e dá muito trabalho, gente. Teve uma que até saiu torta aqui, ó. Aí eu uso o cabinho de um pincel meu. Molho aqui no delineador e vou embora, ó. Pessoal, esse delineador aqui, essa daqui saiu torta, gente. Ó, no nariz também, ó. Pessoal, eu gosto de fazer bastante pintinha, tá? Vamos. Pronto. E faço mais uma aqui. E, gente, eu uso esse delineador que ele é a prova d'água, tá? Além das pintinhas ficarem bem pretinhas, olha. Essa daqui saiu torta, mas... Depois eu vou ver se eu consigo arrancar ela. Eu fui tentar fazer com o próprio aplicador do pincel, saiu torta. E agora, a parte que não quer calar aí no dente, o que que eu uso? Pessoal, no dente eu uso esse delineador em gel. Esse aqui é o Denglote. Ele é a prova d'água. E eu uso ele, eu vou abrir ele aqui, vou até dar uma diluída. Vou secar meu dente, colocar um pouco de algodão. Bom, pessoal, é isso que eu faço. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prontinho, gente. Tirei o algodão, ó. Aí vocês falam pra mim assim, vocês poderiam, vocês devem estar pensando assim, ah, usa... Usa lápis de olho, igual a maioria das pessoas que fazem Chiquinha fazem, né? Gente, o que a maioria das pessoas que fazem Chiquinha, elas fazem? Elas usam um lápis de olho, né? Um lápis de delinear os olhos, é lógico, né? Cada um usa o que tem, o que for mais fácil, o que tiver mais prático ali pra usar. Porém, eu prefiro usar o delineador, porque o que que acontece, ó... Pode deixar ele secar mais. Gente, não sai. Só sai quando eu passo o meu demaquilante. Aí, ó. O que que eu vou fazer agora? Vou amarrar meu cabelo. Ó. A Chiquinha, ela não tinha divisão certa no cabelo. Vocês podem ver, o cabelo dela era muito doido, né? Ó. Eu pego meu cabelo aqui. A Chiquinha era o quê? Uma Chiquinha acima da orelha, outra abaixo da orelha. Então, essa daqui, ó. Eu vou fazer mais a altura da orelha, como a Chiquinha fazia. E, ó. Gente, nada de cabelo certinho na régua, não. Vem aqui na mão mesmo. E vou fazendo. Pronto. A outra parte... Não penteio, tá, gente? O cabelo da Chiquinha. Assim, ó. A outra parte, abaixo da orelha, ó. Prontinho. E essa daqui saiu muito pra trás. Eu tinha que jogar um pouquinho mais pra frente. Às vezes eu coloco franja, às vezes eu não coloco franja. Eu tenho até que arrumar a minha franja, que a franja da Chiquinha é toda doida também. Prontinho, pessoal. Era pintar com duas buchinhas da mesma cor, mas acontece que a minha outra sumiu. Aí, gente, é isso aqui, ó. Ó. Aí, o que eu vou fazer? Novamente, eu vou vir com o meu contorno. Ó. Caiu o pincel, gente. Ó. Dá uma disfarçada aqui. Aí, gente, o que que acontece? O cabelo da Chiquinha é um cabelo liso, sem frizz, certo? Aí, o que que eu faço? O cabelo dela, ela amarra de qualquer jeito, mas não tem esses cabelinhos mais enroladinhos que tem aqui na frente. Tá vendo o que que eu faço? Eu venho só com o gel e só dou uma acertadinha nesse frizz. Tem essa escova de dente velho aqui, que eu uso só pra isso, ó. Ó. Porque o meu cabelo, gente, na verdade, é um cabelo cacheado e ele é quimicamente tratado. Ó. Então, eu tenho esses frizzinhos enrolados que a Chiquinha não tinha, né? O cabelo dela era bagunçado, mas os frizz dela não eram cacheados assim como o meu. Ó. Pronto. Olha aí, pessoal. A intenção não era nem deixar certinho o cabelo, não. É só mesmo poder diminuir um pouco do frizz. E, ó. O que que vocês acharam? E agora o toque final. E, gente, ó. O trucão agora que eu vou mostrar pra vocês no dente, ó. Ó. Vou tirar aqui que morrou. Ó. Gente, por isso que eu gosto de usar o delineador. Porque o que que acontece? Quando eu uso o delineador em gel, e esse aqui é o da Inglot, eu gravo, eu já fui pro centro da cidade, já fui pro shopping, eu vou pras ruas e uso isso daqui. E, gente, essa pintinha do meu dente não sai por nada. Porque é muito feia. Quando faz chiquinha, e você vê aquela parte aqui embaixo assim, ó, soltando. Não fica legal. Porque o personagem não é assim, né? Então eu faço dessa forma e fica, ó, ok. O que que vocês acharam aí? Gente, curte, comenta bastante, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que que vocês acharam dessa chiquinha. Beijo! Tchau, tchau. 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 Tchau.